Bom dia, turminha do nível 1A! Como vocês estão? Eu vim aqui para saber se está todo mundo lavando as mãozinhas, todo mundo se cuidando, tá bom? A tia Patrícia está morrendo de saudade. E hoje eu vim aqui para mostrar uma atividade muito legal para a gente fazer com o nosso papai e com a nossa mamãe. E a gente vai brincar! O que vocês acham? Vamos lá? Então, turminha, essa é a nossa atividade de hoje. Vai ser bem divertida. A gente vai dançar, brincar de dançar. Mas é uma dança diferente. A gente vai precisar subir no pé ou do papai, ou da mamãe, da vovó, de um adulto. Porque o adulto vai ficar com o pé embaixo e a gente vai ficar com o nosso pezinho em cima. E a gente vai brincar de dançar. A dança que a tia, a música que a tia Patrícia escolheu é a música do Palavra Cantada Pé com Pé. Que vocês já devem ter ouvido aí em casa, né? Então, a mamãe vai clicar nesse link que a tia Patrícia colocou aí na atividade. E depois você vai subir no pezinho do seu papai e da sua mamãe. E a gente vai começar a dançar. Nessa atividade, a gente vai trabalhar a movimentação. A gente vai ficar fera nos movimentos de direita e esquerda. A gente vai poder trabalhar a nossa coordenação motora. Porque a gente vai estar sendo movimentado por outra pessoa, né? Que é o nosso papai e a nossa mamãe. Que vai estar lá mexendo o pé e a gente vai estar acompanhando. Então, a gente vai trabalhar muito o movimento. E a gente vai trabalhar também o estreitamento de laços. O que é isso? A gente vai trabalhar o nosso momento em família. Com a nossa mamãe, com o nosso papai. A gente vai se divertir. Vai guardar na memória. Vai guardar no coraçãozinho. Porque vai ser muito legal. Vai ser mega divertido, tá bom? Espero que a atividade seja bem legal. Que vocês se divirtam muito nesse momento em família. Agora que você já brincou, já fez a atividade com seu papai e sua mamãe. A Tia Patrícia espera que vocês tenham se divertido muito. Tenham guardado esse momento aqui na memória e aqui no coração. Tá bom? Beijo da Tia Patrícia.